De volta à série do Perspectivismo Ameríndio, hoje retomamos então os assuntos relativos ao texto Um Corpo Feito de Olhares, de Eduardo dos Viveiros de Castro. No vídeo passado eu falei um pouco sobre o perspectivismo em si e como ele imagina que a forma do corpo é determinada pelo olhar dirigido a ele, em função da relação que se estabelece com ele. O corpo humano não ocupa um lugar único e estável num esquema determinado, já que sua forma é inteiramente relativa à perspectiva de um testemunho que pode ser um humano ou um não humano. Nesse contexto, poder interagir verbalmente, ver em seus semelhantes algum tipo de humano que está dotado de adornos, de máscaras, está vestido com uma roupagem específica, com pinturas, ornamentos, É poder agir sobre o outro e sobre essa matéria. A humanidade, a subjetividade é constituída então com essa aptidão de manter relações com seus congêneres e para poder fazer isso você tem que saber lidar com eles e você aprende a lidar com eles na prática, nas suas práticas também, de constituição do seu corpo e da sua corporeidade que muitas vezes vai se assemelhar a eles ou você vai forjar uma corporeidade que se coloca como semelhante a eles para que também a interação possa ocorrer. Nesse sentido, que papel que tem os adornos, os enfeites, as máscaras? Viveiros de Castro vai falar que mais do que representações do corpo, os adornos fabricam antes de tudo os corpos. O que significa dizer que as pinturas corporais, as máscaras, elas não têm um sentido quando não estão vestidas. O sentido atribuído é justamente quando elas estão vestidas por um corpo vivo. Elas não são simplesmente decorações, algum tipo de fantasia. Esses artefatos, vai dizer viveiros de Castro, são literalmente prolongamentos ou elementos do próprio corpo. E isso fica mais claro quando a gente percebe que as máscaras, as pinturas corporais, elas são tidas como não exclusivamente algo de nós humanos, da nossa humanidade. Mas, todos os outros seres vão também vestir, se adornar, usar máscaras, sejam eles outros animais, sejam eles espíritos. Então, a gente se aproxima deles também se vestindo enquanto como eles, para que eles também nos vejam como iguais. Ou então, a gente forja em nós uma animalidade, uma corporeidade a partir dessas práticas. Sendo assim, o outro pode ser visto como um predador ou uma presa, mas ao adornar-se, a gente reconhece uma parcela de experiência em comum com esses outros seres, que são ou nossas presas ou nossos predadores. E a gente passa, então, a pensar, experienciar o mundo a partir dos olhares deles, associando, então, a nossa corporeidade à corporeidade deles. Coisas que a gente não conseguiria perceber quando a gente é excluído desse tipo de prática na vida ordinária. E nós, no ocidente, que nunca tivemos esse tipo de pensamento, possivelmente conseguimos entender claramente como nós enxergamos os animais como inferiores, muitas vezes como presas, e não nos consideramos iguais a eles, justamente porque nós não fazemos esse exercício de nos colocarmos em perspectiva, de nos colocarmos em um exercício de devir animal, de um devir corporal que não é o nosso. O Deleuze e o Gattari vão falar bastante do devir cachorro, do devir, enfim, de vários devires, do devir criança, que justamente traz essa ideia, né, de um redimensionamento da nossa experiência. Máscaras. As máscaras, elas, muitas vezes, têm muitos dentes, e a função das máscaras é de representar não humanos, sejam eles, sejam esses não humanos inimigos, animais, entidades sobrenaturais ou espíritos. As máscaras, elas não são o corpo dos espíritos, não é que a cara dos espíritos é a cara das máscaras, mas elas representam, antes de tudo, as próprias roupas dos espíritos, ou seja, as máscaras são máscaras de máscaras, são como os espíritos se ornamentam e se vestem. E a pintura facial, ela é produzida e tem uma modulação da matéria corporal, que é para dotar de um odor o corpo humano, que pode ser de atração ou repulsão, na medida em que ela é uma pele de alguma espécie, e tendo em vista que todos os animais, todos os seres, têm peles que emitem determinados odores, liberam perfumes ou cheiros particulares. Então, a pintura facial também tem esta representação e possibilidade, então, de fabricar uma corporeidade, justamente por permitir entrar em contato com esses odores. É importante dizer que todos os seres se inscrevem em desenhos sobre o corpo. Por exemplo, uma onça, acredita-se que uma onça esteja, então, vestida, ornamentada, pintada, com as pintinhas pretas, uma onça pintada, e que seja, então, uma pintura corporal que ela utiliza, e não propriamente o seu corpo. Esse tipo de pensamento é interessante para a gente refletir sobre processos da própria virtualização e processos de visualização que estão intrínsecos a essas práticas. Pensar dessa forma, na verdade, é também atuar e acionar uma forma determinada de imaginação que tenha a ver com se ligar com representações de corpos sobre todas as facetas possíveis. Ou seja, ficar sem roupa, ficar nu, equivale a uma condição escolhida, voluntária, que a pessoa escolhe para se isolar, para não se colocar como junto de outros seres pertencentes a um determinado grupo. Isso pode ser muito interessante em momentos específicos como de doença, para que ela não seja identificada pelo inimigo, por espíritos como predadores ou presas, e também em momentos de isolamento propiciado por algumas questões, alguns eventos na vida dessa pessoa. E com relação aos objetos? Os objetos também, eles têm desenhos, eles têm grafismos, desenhos, mas mais do que desenhar uma imagem, muitas vezes eles desencadeiam em nós processos de visualização. E a imagem que conta dentro desses artefatos não é o que é realmente o que está materializado ali, ah, essa é uma estampa que representa tal coisa. Na verdade, a imagem que conta é aquela que cada um vai fazer mentalmente para si destes elementos. Sendo assim, Viveiros de Castro vai falar, o grande achado está justamente na forma indígena de representar e de cuidar desse corpo, trazendo para a experiência cotidiana, trazendo para o momento do presente, o momento da relação com o outro e das diferentes relações, diferentes corpos. É poder brincar, é poder fabricar diferentes corporeidades e a partir daí diferentes sujeitos que, no fim, ao fim e ao cabo, remetem a um único grau, mas que transitam e que liberam, então, linguagens, efeitos, expressam condições de diferentes maneiras. Por exemplo, usar cocares. Usar cocar pode ser visto, ah, é o enfeite do indígena. Não, mas na verdade, muitas vezes, é reconectar o ser com aptidões especiais de corpos de aves. e querer, então, exercer essas qualidades, essas características desses animais. Em outros momentos, certos cocares, vai dizer viveiros de castro para determinadas tribos, eles configuram uma organização social de uma aldeia que, vista do alto por algumas aves, vai gerar algum reconhecimento. já em outros casos, o cocares serve muitas vezes como uma máscara, mais do que um adorno. Ou seja, ele é a roupa, o corpo de algum ser criador específico. Ou seja, as pessoas se vestem com a roupa de um ancestral mítico. E ele só vai ser usado durante alguns rituais. Então, de fato, quando se veste esse cocares, você assume a corporeidade desse ser sobrenatural. Não é que você atrai esse ser para que venha se manifestar em você. Você assume, você fabrica essa corporeidade e, a partir daí, as faculdades e as capacidades que lhe são próprias. Então, isso é um pouquinho do que esse lindo e rico o texto do Viveiros de Castro tem a dizer e nos ensinar sobre o perspectivismo. Ainda tem muito a se falar. Eu vou tentar falar no próximo sobre espíritos, a ideia do xamã, xamanismo e muito mais. Aguardo vocês. ae. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.